Para se criar um canal no YouTube, você precisa ter duas coisas. Uma é a cara e a outra é a coragem. A cara eu sei que você tem, mas se o que te falta é a coragem, eu vou tentar fazer você encontrá-la com esse vídeo. E aí, queridões, beleza? Bom, como muita gente me pergunta, né, o que eu uso para fazer meus vídeos, como eu comecei, decidi fazer essa série de vídeos para mostrar para vocês o que eu usava antes, o que eu uso agora, como que eu edito, tudo que vocês me perguntam, eu vou tentar responder para vocês nessa série. Mas hoje eu quero te falar como você pode começar a fazer os seus vídeos, porque esse é o maior medo, maior dificuldade de todo mundo, como começar a fazer vídeos. Sabe o que eu percebo nas pessoas, principalmente nas que vêm pedir ajuda para começar a fazer vídeos? Que elas têm uma enorme vontade de fazer vídeos, mas não têm a coragem de começar. Na verdade, na verdade, eu vejo que o maior medo das pessoas que querem fazer vídeo, que têm vontade, está relacionado à aceitação. Elas têm medo se as pessoas vão aceitar ela, o que as pessoas vão achar delas. E o que eu vejo também é que a maior desculpa é sempre a mesma. É não ter uma câmera, não ter uma iluminação, não ter um lugar legal. Gente, para! Então aí vai na primeira dica e a principal, anota aí. Não espere ter os recursos que você imagina, que você almeja, para começar a gravar vídeos. Comece com o que você tem. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, e um celular é o suficiente para começar a gravar vídeos. E também uma câmera. Quem não tem uma câmera em casa, gente? Um vizinho que não tem uma câmera, um parente. Todo mundo tem uma câmera velha. Quando eu comecei no YouTube em 2010, eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? No meu começo, em 2010, no meu outro canal que eu tinha. Eu comecei com uma Cybershot. Sabe aquela camerazinha preta da Sony? Então, foi com essa. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem de um vídeo que eu fiz, para vocês verem como que era a imagem de quando eu comecei. Vale lembrar que isso aqui não é um cenário, tá? Isso aqui é aquele fundo verde, o chroma key. E dá para você desconfiar que isso aqui era uma Cybershot? Então, a desculpa de não ter uma câmera boa, não ter iluminação, não ter local, não cola. Eu gravava esses vídeos na cozinha e de madrugada na minha casa. Quando estava todo mundo dormindo, aí eu arranjava umas luzes, assim. Eu vou explicar para vocês depois, certinho, como que eu fazia para ter uma iluminação boa. E eu vou ajudar vocês, gente. Eu vou ajudar. Afinal, para se fazer um vídeo legal, precisa de iluminação. Inclusive, para usar chroma aqui, precisa de uma iluminação muito boa. Tudo bem que para fazer um vídeo de chroma, assim, precisa de uma iluminação boa. Só que não precisa ser profissional, gente. Eu fiz com tudo caseiro. Eu vou mostrar para vocês mais para frente tudo que eu usava de caseiro e tudo que eu fui melhorando com o tempo. Porque é assim, gente. Ninguém começa a subir uma escada pelo quinto degrau. Começa pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar no último degrau. Então, você tem que começar, gente, do zero. Não adianta você começar com a melhor câmera, com a melhor imagem, com a melhor iluminação, com o melhor cenário lá na Globo. E você não ter ideia, você não ter assunto, você não ter o que fazer no vídeo. Então, é aí que entra a dica para você se dar bem fazendo vídeos. Você precisa arranjar um método de compensar a sua falta de recursos. Vamos supor, você não tem iluminação. O que você vai fazer? Você não vai gravar à noite, não vai gravar no lugar escuro. Vai gravar na luz do dia. Eu comecei a gravar meus vídeos na luz do dia. Porque a luz do dia não tem coisa melhor, além de ser grátis, ela é a melhor iluminação que tem. Quando eu comecei esse canal, esse ano, eu comecei a gravar de frente para a janela, usando a luz do dia. Então, a câmera top ainda você não precisa. A iluminação também você ainda não precisa. Você pode começar a gravar com o seu celular e na luz do sol, de dia, que vai ficar uma imagem muito legal. Só que tem um porém. Você vai gravar na luz do dia, vai gravar ao ar livre, vai captar sons, carro passando, passarinho, gente falando. Então, você precisa compensar isso. Como? De duas formas. Uma é a edição do seu vídeo. Primeiro que a edição, se você não sabe editar vídeo, gente, então nem se mete a fazer vídeo. Você tem que saber, no mínimo, o básico. Tipo assim, eu não sabia nada. Antes de começar a gravar, eu resolvi fuçar, baixei os programas e fuçei, 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 aprendi a editar. Aí eu comecei a fazer vídeos. Porque, no mínimo, você precisa cortar e colar um vídeo, né? Colar os trechos do seu vídeo. Porque não pode deixar um vídeo reto, grandão, que você fica... Então, não dá. Então, isso você precisa cortar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é editar o vídeo. Saber editar. E a outra coisa, para você compensar tudo isso, é você pegar um assunto que você manja mesmo, para que você consiga prender a atenção da pessoa, e a pessoa não perceber os erros, não perceber a falta dos instrumentos de trabalho. Ou seja, a câmera, um microfone, uma iluminação. Você deve escolher um tema, um assunto, que você manje muito bem, para que você possa falar com propriedade, para que a pessoa que esteja assistindo, ela se sinta à vontade com você, e queira ouvir o que você está falando, se interesse em você, e no que você está falando. Para que ela não venha perceber a falta de recursos. Falta de iluminação, o chiado que vai ficar, porque tem carro passando. Porque se você escolher um assunto que você se dá bem, que você sabe falar, que você consiga transmitir o que você pensa, que você quer passar. Porque uma coisa é você querer passar uma coisa, e outra coisa é você conseguir transmitir isso no vídeo. Então, se você conseguir, mesmo sem uma câmera boa, mesmo sem uma iluminação top, as pessoas vão querer te assistir. Por quê? Porque você conseguiu compensar a sua falta de recurso, com outras coisas. E o principal mesmo, para você que quer gravar vídeos, você precisa ter criatividade. Só que essa sua criatividade, ela precisa ser de acordo com os seus recursos. Não adianta você querer ser um Spielberg, com um celular. Não adianta, gente. Você tem que fazer de acordo com os seus recursos. Senão você vai se frustrar, e não vai continuar gravando vídeos. Você tem apenas um celular, uma TechPix, que seja, faça vlog. Se você for uma pessoa interessante, tiver um assunto interessante, pode ter certeza, que você vai achar o seu público. O importante é você saber, saber o que você quer passar, saber sobre o assunto que você vai lidar. Porque, até mesmo, você tendo uma câmera boa, uma iluminação boa, um cenário bom, e manjando do assunto, é difícil você conseguir um público fiel, um público fixo, né? Imagine se você não tiver isso, e você não souber falar na câmera. Você fica... Então, né? Hoje eu fui... Então, não dá, né? Então, você precisa disso. Você precisa ter criatividade, e manjar sobre o assunto. Os recursos, câmera, iluminação, você vai adquirir com o tempo. Porque, se você esperar ter todos os recursos, você vai acabar tendo câmera, iluminação, cenário da Globo, e não vai ter a coragem de gravar vídeo. Então, faça como eu. Meta as caras e a coragem. Se você tem vontade, faça. Não se importa com o que os outros vão achar. Não se importa com o que os seus amigos vão pensar. Faça que nem eu. Começa a gravar vídeos e não conta pra ninguém. Não posta no Facebook, não posta em nada. Deixa que eles descubram. Um dia, eles vão descobrir e vão falar, nossa, você faz vídeos. Se você é que nem eu, que tem vergonha, tipo assim, eu não tinha vergonha das pessoas que eu não conhecia. Eu tinha vergonha das pessoas que eu conhecia verem meus vídeos. Quando eu comecei em 2010, eu me lancei com outro nome, e não divulguei pra ninguém. Só que eu perdi de fazer vídeos, e voltei esse ano. Esse ano, eu coloquei meu nome, Rafa. Eu também não divulguei pra ninguém do meu Facebook. Tanto que eu criei há pouco tempo um Facebook novo, e comecei a divulgar. eu comecei a passar pra vocês, que são do YouTube, que me seguem, e eu divulgo pra vocês lá os vídeos, porque eu não divulgo pra quem me conhece. As pessoas que me conhecem, vão descobrindo aos poucos que eu faço vídeo, porque eu não divulgo, porque se sabe, né, que é complicado essas coisas, né, de pessoas que você conhece. Eu falo sobre isso depois. Então, resumindo, você precisa de um celular e um assunto legal. Você tendo isso, pode começar a gravar vídeos. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a criar coragem pra começar a gravar vídeos, né. Vocês me perguntam muito que programas que eu uso, a minha câmera, a minha iluminação. Então, eu vou fazer assim, eu quero que vocês tenham a sua opinião, o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Sobre a minha câmera, sobre como eu edito, falo dos meus cenários, falo da iluminação que eu tenho, mostro a iluminação que eu usava antes, hoje eu tenho um microfone, eu mostro pra você como é que eu editava antes, porque tem métodos, né, pra você tirar recurso, pra você tirar ruído do áudio, né. Então, tem muita coisa que é legal pra você saber e pra você gravar vídeos. Então, você diz aqui nos comentários o que você quer saber e eu volto falando pra vocês. Tá bom? Bom, é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui lá tem as minhas redes sociais se você quiser me seguir. E é isso aí. Fique com Deus, se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian